Olha o 15 aí, gente! Ricardo, conhece São Paulo com a palma da mão Tem a cara da cidade, tem coragem e coração A gente não pode errar Minha cidade é gigante, vibrante e não pode parar Ricardo, é caminho seguro, é presente e é futuro Faz São Paulo funcionar, então deixa Deixa, deixa Ricardo lá, deixa o cara trabalhar Pra cuidar da nossa gente Deixa, deixa Ricardo lá, deixa o cara governar É que se é São Paulo pra frente Deixa, deixa, deixa Ricardo lá, deixa o cara trabalhar Pra cuidar da nossa gente Deixa, deixa Ricardo lá, deixa o cara governar É que se é São Paulo pra frente Não pode pagar, é 15!